O que é o Pelô? Eu também vou, São João na Bahia, todo ano é no Pelô. Vem, 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 vem de lá que eu também vou. São João na Bahia, todo ano é no Pelô. Para todas as tribos, todos os povos. Vem de lá que eu também vou. Oferecimento Extra e de Mercados e Comercial Ramos. São João no Pelô, para todas as tribos, todos os povos. Vem dançar nossa quadrilha, o Pelô é o arraial. Somos uma só família, vem, vem que é sensacional. Tem forró, arrasta pé, menino, menino e avô. Vem, 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 vem de lá que eu também vou. São João na Bahia, todo ano é no Pelô. Vem, 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 vem de lá que eu também vou. São João na Bahia, todo ano é no Pelô. De 22 a 26 de junho, vem de lá que eu também vou. Oferecimento Extra, o hipermercado da família brasileira. Comercial Ramos. Com a Criu, nosso São João é mais barato. São João no Pelô, para todas as tribos, todos os povos. Vem dançar nossa quadrilha, o Pelô é o arraial. Somos uma só família, vem, vem que é sensacional. Tem forró, arrasta pé, menino, menino e avô. Vem, 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 vem de lá que eu também vou. São João na Bahia, todo ano é no Pelô. Vem, 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 vem de lá que eu também vou. São João na Bahia, todo ano é no Pelô. De 22 a 26 de junho, vem de lá que eu também vou. Oferecimento Extra, hipermercados e comercial Ramos.